Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São João, capítulo 3, dos versículos 22 ao capítulo 4, versículo 6. Caríssimos! Qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que Ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Que Ele permanece conosco, sabemos-no pelo Espírito que Ele nos deu. Caríssimos! Não acrediteis em qualquer Espírito, mas examinai os Espíritos para ver se são de Deus. Pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo Espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo Espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus. É o Espírito do Anticristo. Ouviste-se dizer que o Anticristo virá. Pois bem, Ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e vós vencestes o Anticristo. Pois convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo. Os vossos adversários são do mundo, por isso agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvidos. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Nisto reconhecemos o Espírito da Verdade e o Espírito do Eu. Reflexão Jesus é a Luz Devemos sempre celebrar a Epifania do Senhor, isto é, a manifestação de Cristo a todos os povos, reconhecido e representado pelos três reis. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, dos versículos 12 ao 17 e depois dos versículos 23 ao 25 Vemos Cristo manifestando a sua luz Porém não são os reis e sábios que vão a Ele, mas as pessoas comuns que o reconhecem Os enfermos, os endemoninhados, os epiléticos, os paralíticos Jesus é a Luz para todos os povos, para todos, sem excluir ninguém. E o povo o segue. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Mateus, capítulo 4, versículo 25 Não somente porque Ele as alivia de suas dores e as cura de suas enfermidades, mas também porque reconhecem nele aquela luz que veio trazer sentido, valor e novo significado às suas vidas. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz Mateus, capítulo 4, versículo 16 A luz de Cristo é um chamado a todos a uma conversão Ou, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo Mateus, capítulo 4, versículo 17 Ouvimos Jesus dizer de uma vida escura, sem sentido e sem significado, para uma vida banhada por sua luz É um chamado para viver e permanecer na sua luz E permitir que a luz nos faça adentrar naquela relação íntima que o próprio Jesus tem com o Pai Mas e quanto a nós? Na primeira carta de São João, podemos ler Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus E todo espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus É o espírito do anticristo Primeira carta de São João, capítulo 4, dos versículos 2 ao 3 Será que conhecemos alguém que nega que Jesus Cristo é o verbo encarnado que habitou entre nós? Será que já ouvimos falar de alguma religião, seita, filosofia ou até mesmo linha de pensamento que nega que Jesus Cristo é o nosso Deus? Não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 1 Tenha um ótimo e abençoado dia Primeira carta dee